O exterior do edifício do Parlamento da Catalunha, em Barcelona, foi o ponto de encontro de centenas de bombeiros, aos quais se juntaram outros tantos médicos, professores e também estudantes. Munidos de apitos, megafones e até vovuzelas, fizeram ouvir de forma ruidosa o descontentamento contra os cortes orçamentais introduzidos no período da crise financeira. Exigiram ao presidente da Generalitat reverter a situação entre um sem fim de dificuldades invocadas. Os médicos querem, entre outras coisas, mais recursos, os professores pedem melhores condições de trabalho. Um discurso alinhado com os pedidos de redução das propinas dos estudantes ou do aumento de efetivos dos bombeiros. Roupas, materiais, caminhões, pessoas, efetivos. Ao longo de uma década sobrevivemos com 150 bombeiros e precisamos de pelo menos outros mil para garantir a segurança das pessoas e a nossa própria segurança. Para garantir um pouco da segurança da gente e, sobretudo, a nossa. A polícia catalã bloqueou a entrada no recinto do Parlamento. Os momentos de tensão traduziram-se em um bombeiro detido acusado de atentado à autoridade. Para esta quinta-feira estão previstos mais protestos, até que o presidente da Generalitat, Kim Torra, deixe de fazer orelhas mocas.